Música Nós estamos aqui no Parque de Exposições Rovilho Bortoluzi, aqui no município de Xancherê, onde está se instalando o Centro Regional da Defesa Civil. O Centro Regional é de uma importância muito grande na nossa região, até porque a região oeste de Santa Catarina é uma região que tem o maior índice de incidência de desastres climáticos. Música É um centro direcionado à tomada de decisões de todos os organismos e atores e instituições que trabalham nas ações de defesa civil, bem como para o planejamento das ações de gestão de risco e gestão de desastres. Quando se acontece o evento, as instituições estarão trabalhando nesse local para tomar as decisões de forma acertada e qualificada, e nos momentos de normalidade será direcionada ao atendimento e o planejamento das ações preventivas para todos os municípios da nossa região. E esse centro vai poder, além de atender todos os eventos que acontecer, principalmente que irão acontecer, também prevenir a população de um modo geral para possíveis acontecimentos, possíveis acidentes. Música 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 Música